Coração despedaçado A vontade de chorar A tristeza no meu peito É mais forte que o ar Tô ficando meio louco Oh meu Deus, mais que isso for Não consigo controlar Pois não quer fugir de mim Essa dor do abandono Tá difícil te esquecer Se eu já tatuei teu nome Enquanto isso eu vou beber Pra esquecer o meu passado É que eu não posso saber E o outro dorme do seu lado Pois não quer fugir de mim Essa dor do abandono Tá difícil te esquecer Tá difícil te esquecer E o outro dorme do seu lado E o outro dorme E o outro dorme Do seu lado Do seu lado dorme E o outro dorme E o outro dorme Do seu lado dorme E o outro dorme A CIDADE NO BRASIL